Alô minha galera de Mungu, na Paraíba, Faguinho aqui e todos os meus sucessos tocam aqui com o Del Ferreira, tamo junto! Repertório novo é o Faguinho apaixonando seu coração Uma mensagem confusa, escrita de pressa demais E apagada segundo depois, mas o tempo de ler Um endereço onde geralmente só entram casais Já tô indo ver se não demora, espero você E na fase ruim que a gente tava, vai ver é disso que a gente precisava Só descobri que o convite não era pra mim Quando cheguei no portão de entrada Uma fila de carro, eu sem entender nada Ela beijando o outro e eu gritando para O povo filmando, eu não acreditava Ela me xingando e defendendo o cara Numa fila de carro, eu sem entender nada Ela beijando o outro e eu gritando para O amor de uma vida acabando por causa De um amor de momento Uma mensagem confusa, escrita de pressa demais E apagada segundo depois, mas deu tempo de ler O endereço onde geralmente só entram casais Eu já tô indo ver se não demora, espero você E na fase ruim que a gente tava, vai ver é disso que a gente precisava Só descobri que o convite não era pra mim Quando cheguei no portão de entrada Uma fila de carro, eu sem entender nada Ela beijando o outro e eu gritando para O povo filmando, eu não acreditava Ela me xingando e defendendo o cara Numa fila de carro, eu sem entender nada Ela beijando o outro e eu gritando para O amor de uma vida acabando por causa De um amor de momento E uma mensagem errada Numa fila de carro, eu sem entender nada Ela beijando o outro e eu gritando para O povo filmando, eu não acreditava Ela me xingando e defendendo o cara Numa fila de carro, eu sem entender nada Ela beijando o outro e eu gritando para O amor de uma vida acabando por causa De um amor de momento E uma mensagem errada O amor de uma vida acabando por causa De um amor de momento E uma mensagem errada Uma mensagem errada